Grupo de Mulheres e a empresa Royal Agência Imobiliária e em parceria com a AIPD apoiam 15 mulheres com deficiência visual em cesta básica em produtos de higiene no âmbito do combate à Covid-19. Somos um grupo de amigas e que decidimos juntas fazer algo não só pelas mulheres, pelos necessitados. Então, ano passado, decidimos que deveríamos apoiar as mulheres cegas, uma vez que elas precisavam de ajuda, precisavam de apoio. Então, foi assim que nós discutimos no grupo e decidimos apoiá-las com alguns géneros, algum material para os filhos no fim do ano. E agora, com a pandemia, sentimos que elas devem estar a precisar de muito apoio. Então, mais uma vez, voltamos a juntar-nos, cada uma contribuiu, fizemos um mini-rancho para cada uma. Não é muita coisa, mas é algo do coração e queremos ajudar elas naquilo que nós podemos. Nós sentimos felizes por poder dar um contributo a elas, o pouco que nós temos, de poder apoiar. E acho que as outras pessoas, também se puderem fazer, não só a estas mulheres, aqueles necessitados, seria uma mais-valia se cada um puder apoiar uma, duas pessoas. Aí vamos conseguir melhorar o nível de vida de muitas destas pessoas necessitadas, algumas que não têm condições de trabalhar, não estão em condições de poderem encontrar um emprego e que torna-se difícil a sustentar os seus filhos e as suas famílias. Nós, como parceiros da AIPD, a Royal Agency, dentro do âmbito da responsabilidade social, veio por este momento solidarizar-se, neste momento em que as coisas estão cada vez mais complicadas, não é? Devido ao, digamos, ao Covid e digamos a esta situação. Então, decidimos que, em vez de retrairmos, nós temos que dar mais, não é? Nesta altura de dificuldades, é a altura que as pessoas sentem mais dificuldades, nós temos que abrir os cordões à bolsa e ajudar aqueles que mais necessitam. Agora é a tua vez. Dentro da responsabilidade social que nós temos. Por isso, e também porque somos muçulmanos, não é? E dentro da nossa religião, o nosso profeta também diz, em alturas de dificuldade, vocês deem mais caridade, que é para o Deus também, neste caso, abrir e resolver todas as situações. Por isso, a Royal Agency, juntamente com a AIPD e com a Associação das Mulheres, não é? Que ajuda, digamos assim, as pessoas com deficiência, vimos neste momento também solidarizar-nos e ajudar nesta campanha. As beneficiárias agradeceram o gesto e dizem que vai ajudar neste período de isolamento social. Em primeiro lugar, para dizer que uma mulher, ou mulher no seu geral, é grupo árvore. E logo, uma mulher com deficiência visual, as coisas torna-se mais complicada ainda. Então, eu neste momento estou a agradecer à instituição que ajudou essa mulher, que tanto precisa. Estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Era algo apanhar esse tipo de apoio. Sim, graças a Deus, que Deus usou essas mulheres que têm nos ajudado, que continuem assim a nos ajudar, a velar por nós. Sara Yolanda, menina de 12 anos de idade, explica como a sua mãe com deficiência visual se deve prevenir da Covid-19. Ela não conseguiu ver, ela não conseguiu enxergar e pode andar sozinha, não conseguiu ver, por exemplo, não posso dizer, pode não conseguir, pode não conseguir ver, às vezes passa alguém que está infectado e, por exemplo, por uma falha, se toca com ela. Ficando em casa, lavando as mãos, cogo o sabão, o cinza e, como você, e tomando as medidas. Mônica Massango diz que as mulheres com deficiência visual são vulneráveis a contrair esta doença. Por isso, deixa um apelo. A gente continuar a abraçar os métodos, embora que é difícil para nós com deficiência visual, porque ainda precisamos de apoio, principalmente quando estamos nas ruas. Então, se a mulher com deficiência visual não tiver algo especial fora a fazer, a melhor coisa também é prevenir é ficar em casa para evitar também o apoio das pessoas porque não sabemos quem está a nos pegar.